Fala aí pessoal, beleza? Só o WG Gamer, eu te trago mais uma gameplay do jogo Injustice 2. Hoje a gente vai continuar o modo história, o modo campanha no capítulo 11. É, o Werniak entrou num desacerto com essa terra. Conseguiram, os escudos caíram. Supergirl, venha comigo. Victor, ajude os outros a lutar contra isso. Olha o Batmóvel, onde ele está. Batmóvel não, o avião móvel, né? Praticamente. Caraca! Ufa, ainda bem que a cara aí chegou, né? Supergirl. O sinal fica mais forte por aqui. O que é isso? Vocês. Milhões delas. Milhões delas. Milhões delas. Milhõesilas. Tantas línguas, os Krapitonianos. Cada círculo desse aí é o mundo. Cara Zorrell, até recentemente, achava que minha coleção de Kripton estava completa. Sua captura garantirá isso. Você falhou em todas as tentativas de se opor a mim. Você não é excepcional. Apenas uma espécime comum de uma espécie primitiva. Já tem o Flor do Batman. Eu achei que ele tinha sido abduzido para aquele mundo de Kripton ali. Eu achava que o drama era minha especialidade. Onde está a Kara? Capturada em algum lugar da nave. Vamos encontrá-la. Só temos 20 minutos antes de os Betas do Brainiac queimarem a terra. Por que os outros não estão aqui? Eles estão atacando os Betas para o caso de não conseguirmos. Nós vamos. Nuclear? O que aconteceu com você? Brainiac unificou nossas mentes. Não mais divididos. Pensamos como um só. Ele é sua bomba ambulante. Como passaremos por ele? Ele é sua bomba ambulante. O monstro do pântano também? Brainiac desbloqueou o poder do verde. Ele dominou a matriz nuclear. Todo conhecimento será absorvido em sua coleção. Rapaziada, eu vou lutar com o Superman. Eu já ouvi sobre Brainiac e a coleção dele. Você se gabava muito na minha cela. Vamos ver como você se vira. Seu poder imenso é finito. A matriz nuclear não tem limites. Eita. Caraca, Superman tem que ser bom. Caraca, Superman tem que ser bom. Caraca, Superman tem que ser bom. Já era, rapaziada. Essa é nossa. Acabamos de achar seu limite. Agora a moça do pântano. Tem um plano? Estou trabalhando nele. Talvez eu consiga restaurá-los. Isso é novo. Brainiac está se adaptando. Eu posso ajudá-lo. Mantenha esses betas ocupados. Vamos embora. Eu vou com o Batman. Porque o Batman vai para cima do pântano. O poder está sendo usado contra você. Contra o verde. Brainiac. Agora a pintura do verde vai viver sempre preservado na coleção dele. Eita, véi. Eita, véi. Eita, véi. O primeiro round é nosso. Não desperdice meu tempo. Perdeu o especial dele. Caraca, que da hora. Ah, você é rei especial também. Já era. Agora vamos libertar você. Isso deve romper o vínculo deles com Brainiac. Os padrões cerebrais do nuclear estão mudando. Mas não consigo ler o monstro do pântano. Jason, o professor Stein. Sim. Sim. Estamos os dois aqui. O que aconteceu? Brainiac adicionou uma terceira mente à sua cabeça. Como se a gente precisasse. Que lugar é este? A nave de Brainiac. Nuclear vai levar você de volta à Terra Permite. Encontre o Raul. Ele precisa de ajuda contra os beta suicidas de Brainiac. Parece um trabalho para um nuclear. Boa sorte. É, realmente. O nuclear tem muito que aprender. Nada de Brainiac. Onde ele está? Não sei. O Senhor é de China. Bruce Wayne da Terra. Cowell de Krypton. Suas batalhas recuam pelo universo. Sua guerra teve consequências que nenhum de vocês poderia prever. O caos que vocês espalharam é um câncer no cosmos. Somente Brainiac pode restabelecer a ordem. Vixe. Rapaziada, eu vou jogar com o Superman. Você odeia magia. Darei um jeito. E eu vou caçar Brainiac. Sempre te respeitei, destino. Mas Brainiac não pode destruir meu lar. Não de novo. Seus mal-feitos precipitaram a chegada dele neste planeta. A curiosidade de Brainiac foi despertada pelo massacre da tropa dos Lanternas Verdes. Agora ele vem poupar a humanidade do caos que você desencadeou. A curiosidade de Brainiac foi despertada pelo massacre da tropa dos Lanternas Verdes. O problema é forte. Ele tá até ali transportando aqui, velho. Não se levante. Caraca, tava lá no alto. Ele pegou. Eu ainda uso o poder. Já era. Farei meu próprio destino. Quer ver que ele vai me acertar? Os lordes da ordem. As vozes deles se foram. Acabou, Kent. Me desculpe pelo ataque. O Elmo me comandou. Eles não podem mais te comandar. Vocês dois afrontaram o destino. Provocaram um caos. Mas agora, ver vocês trabalhando juntos de novo, vocês precisam manter a ordem ou os lordes irão empô-la. Se não for com Brainiac... Oh, louco. O que é isso? Nossa. Até um ser mágico como o senhor destino reconhece minha superioridade. Com o tempo, o universo inteiro seguirá o meu projeto. Não se o impedimos. Não ofereçam nada menos que libertação. Seu meio ambiente está envenenado. Sua civilização escutou seus recursos. O declínio da terra não pode ser pervertido. Acharemos um jeito. Sempre achamos. Caraca, bê. Muito forte. A hora da terra chegou. Onde está a Kara? Em vive secção. Ela já me ensinou muito sobre a natureza dos seus poderes. Permita-me fazer uma pequena demonstração. Eu tenho a sua força. Você não tem o meu intelecto. Você é apenas um kriptoniano e já matei bilhões deles. Cara, grande luta, rapaziada. Brainiac contra Superman. O louco. Caraca, mano. Tira muito de dano, velho. Caraca, velho. Ele é muito forte. Tem muito HP, mano. E tira muito dano. Como que eu vou ganhando isso, cara? Isso que eu chamo de justiça. Aí eu pulei, filho. Ah, vou perder. Olha isso, mano. Olha o dano desse cara, velho. Ah, não, mano. Muito forte. Bora repetir. E já matei bilhões deles. Ah, não, mano. Olha isso, mano. Ah, você levantou um pouco o poder, merda. Ufa, conseguiu o round 1. Empatou. Bora. Bora, acerta o poder. Ah, acertou. Pô. Caraca, mano. Que luta insana, velho. Ganhamos. Ah. Essa foi por Krypton. Acho que os ataques na frota estão enfraquecendo ele. Eu senti ele enfraquecendo enquanto lutávamos. Ótimo. Deve facilitar na hora de separá-los dos devas. Ah. 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 Ah! 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 Caraca, mano. Batman falando. Brainiac foi derrotado. O desestabilizador funcionou. Todos os tetos estão se desligando. Conseguimos. Vamos procurar a Caraca. O que está acontecendo? A mente de Brainiac é a CPU danada. Pelo visto, ele não tem um sistema de mercado. Se batermos, as cidades preservadas a bordo... Destruídas. Ah, espere! Você mesmo disse. Esta nave é controlada pelo pensamento. Isso pode matar você. Parece um trabalho para mim. Será que vai conseguir? Conseguiu. Crie um circuito secundário. Coloque a nave no automático. Tentando. Minha nave. Você não destruirá minha conexão. Entregue-me a nave. Aí sim. Caraca, ele tem esses braços aí ainda. Você é persistente. Mas suas ações teatrais não irão lhe salvar. Agora é o Batman contra o Werniak. Merda. Cara, esse negócio aqui é muito forte. Você é louco, o Werniak é muito forte. Vocês não tem noção, mano. Olha o HP dele ali em cima. E o dano dele. Olha isso, o dano dele, mano. Ah, não. Olha isso, mano. Ele tira metade com dois, três golpes. Olha isso, mano. Ele me matou com quatro golpes. Parou. Acabou a partida. Ele nem soltou o especial. Você é persistente, mas suas ações teatrais não irão lhe salvar. Olha o dano dele, mano. Muito inteligente, velho. Errei o poder. Ah, ainda pegou. Nossa, que sorte, velho. A escolha inteligente é se entregar. Rapaziada, agora está praticamente um a um. Só que ele tem o poder. Oh, merda. Errei. Olha isso. Pega. Se pegou, eu ganhei. Pegou. Nossa, rapaziada. Será que ganha? Nossa, vencemos a partida. Como você disse, sou persistente. Boa, Batman. Precisamos tirar você daí. Ainda não. As cidades. Caraca, o Superman está restaurando toda a cidade, mano. O Superman está dentro de a cidade. Ainda não. Você está me selvagem. Você está me selvagem. Não está a funcionamento. Obrigado, Batman. O Superman está ali, mano. Ainda não está a funcionamento. O Superman está a funcionamento. A funcionamento está a funcionamento. O que é isso? O que é isso? Achei que era tarde demais, mas posso sentir a bolsação de Atlântida. A obra de Brainiac está desfeita. Nem tudo. Não pude salvar a todos. Algumas cidades ainda estão presas na coleção. Outras foram perdidas, apagadas da memória da nave. Metrópolis, Coast City. Mas ainda podemos salvá-las, não é? Carol? Minha família? Desculpe, Hal. Primeiro o Krypton, agora a Terra. Nenhum planeta deveria sofrer isto. Clarke, não. Mesmo que eu concordasse em matá-lo, você não pode. Precisamos dele para salvar as outras cidades. Não precisamos. Com mais tempo e a ajuda do ciborgue, a nave vai me obedecer. Ou podemos perder mais cidades. Bruce tem razão. Não dá para ter certeza. O que sabemos é que Brainiac coloca todos os outros em risco. Não é diferente do Coringa. Se você o tivesse matado, talvez nós... Nunca foi simples assim, Diana. É sim, Bruce. Metrópolis e Coast City se foram. Quantos inocentes a mais vão morrer até você aceitar que certas vidas devem ser ceifadas? Meus poderes? Como você? Kriptonita dourada, cortesia do nuclear. Levante-se, Cal. Fique no chão. Exposição demais e ficará permanentemente sem poderes. Esta loucura precisa acabar, Bruce. Ah, Zé, eu vou com o Batman. Porque eu acho que o Batman está certo nessa situação. Pelo fato de, tipo assim... Não tem que matar o Brainiac. Porque talvez ele tenha a resposta para tudo, né? Em relação ao... Como salvar a cidade, né? Então vamos aguardar aí no próximo capítulo. O próximo capítulo chama Capítulo 12, rapaziada. Então eu acredito que vai ser muito top também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Chega, se inscreve no canal. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL